Arte de Sangue Demônio Deixa o like, garai! Se vocês escolherem se tornarem demônio, eu darei um pouco do meu sangue. E corta! Boa equipe! Último episódio gravado, agora é só começar o preparo pra próxima. Que? Só isso? Na moral? Ah, deixa eu pegar a perna aqui com licença. E sim, é só isso mesmo. Agora é só o comecinho da próxima temporada e depois aqui é um, dois ou três anos que vai ter um arco seu. Aí você relaxa, é rapidinho. Sacanagem, pô! Eu moro longe pra carai daqui, tá ligado? Aí tipo assim, eu venho pra cá depois de mó horas. Aí tipo, eu venho aqui só faço só essa falinha? Ei, fica a luz aí, valeu! Agora entendi porque o Shanks tava entediado aquele dia. Os caras só aparecem a cada dois anos. E aí pessoal, se der passa nos vídeos que eu postei ontem de Spaces Family. Como não é um tema muito recorrente aqui no canal, o YouTube não tá enviando pra ninguém. Então passa lá pra dar o seu apoio. Eu aposto que vai gostar.